Uou, 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 uou Yau, yau, e é menor que chega agora no improvisado O método do RP é que meu mano não é falho, tá ligado? Bagulho é na moral, máxima satisfação Beatbox que é conceito espiritual Cê sabe qual que é na improvisação Cabeça em cabeça, é na conclusão É o movimento, dedo gado, atilho na ação Cê sabe não ter espaço pra vacilão É, isso aqui eu vou te mostrar meu proceder Hoje eu te espanco mais que o MC da batendo na negra re Bagulho é sério mano, tipo aquela batalha Hoje eu chego aqui e o pivete te metralha Menor, cê tá ligado mano, é na moral Porque é tipo a surra que ele deu no camal Cê sabe mano, cê não manda mal Só que você vai chegar hoje e eu vou te matar no instrumental Demorou meu parceiro, a verdade é que meu mano tá ligado, é nu e crua Pode ir pra MC da Né, televisionado Porque menor vem aqui e é poeta da rua Sabe qual que é na improvisação Cê sabe quem é, quem cola na movimentação É, cê tá ligado mano, eu sigo de pé Ele é da rua, coisa que o menor não é Bagulho é sério mesmo, meio de manipulação Cê é alienado assistindo sua televisão Assisto televisão na improvisada Troquei a televisão e o PC pra vim que na batalha Sabe qual que é na improvisação Troquei PC, televisão pra vim te dar uma lição É, cê veio me dar uma lição e revigora Então relaxa, volta, tá na hora de ir embora Bagulho é sério mesmo, então volta pro PC Porque hoje cê não consegue fazer o R.A.P Fechou o primeiro round, faz barulhar, família É isso, pesadamente Vivete terminou, ele começa Chega os dois juntos aí, vai, vai um se ajudando Vem comigo família Então se liga que eu chego malandro Mandando a ideia concreta Você com o casaco da alfa Só que eu derrubo que hoje eu sou beta Bagulho é sério meu mano Cê tá ligado ou então Omega bagulho é sério meu mano Então chega aqui e a gente só te sobe Ele só me zoa meu mano Eu vou dizer no free Cê é PC, cê é beta Mena é rua, é MC Cê sabe qual é que é O papo que é concreto Cê vem comigo é melhor ficar esteco Que o bagulho agora é pedra no seu teleco Ah, na moral meu mano Você é MC Mas vou perguntar pra plateia O que que cê disse Porque na moral eu não entendi Bagulho é sério mano Não embola nada de que são Cê tá ligado Hoje eu atrapalho o seu campo de visão Não atrapalha meu campo de visão Na improvisação Menor tem bagagem na experiência Eu seguro a minha emoção Cê tá ligado meu mano Que eu chego mostrando que isso é fraude Cala sua boca, segura a emoção Que ainda não acabou a porrada desse round Então você segura a sua emoção Isso é só a prova que seu freestyle Não é feito de coração Eu falei de campo de visão É o raciocínio Só que hoje pro menor essa ponte É seu campo de extermínio Não é meu campo de fuzil Tá ligado no conhecimento Não é extermínio Foda-se O hater com você é campo de fulizamento Fulizamento Tá ligado o menor no conhecimento Foda-se Eu também não sou perfeito Toma aí eu chego mandando as irmãs do tempo Só que você chega a ti Mano Cê te mantém o respeito Só que Hitler é a forma viva Mano Que existe o preconceito Meu mano Se liga parceiro Cê tá ligado É visão Cê não sabe mano Se eu te apresento Porque o rap é inclusão O rap é inclusão E o meu verso aqui Tu visa Cê falar de Hitler Extermínio Cê se tá na rima Tá ligado Meu parça Tanta coisa aconteceu Bateu de frente Se fudeu Não sorriso Cê não é judeu Rapaziada Era o seguinte Era quatro rimas na primeira entrada E eles fizeram só duas Então eu deixei uma a mais Pra compensar Certo? Então é isso Aí O esperto Tá ligado? É filho Nós tá ligado É justiceiro amigão Aê Então pela ordem Cês ouviram Cês tá ligado Barulho para pivete Barulho para menor Pivete Menor Terceiro 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 Tá difícil Terceiro round Parou ímpar Cê ganhou Eu ganhei Menor começa Terceiro e decisivo round Menor começa E quem quer batalha pesada Violenta A mão porta E grita O seu crânio Menor na voz Vai que vai Quatro limas na primeira Quatro limas na primeira Demorou 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 Então demorou Sabe qual é que é Meu mano Na improvisação Cê cola comigo Tá fudido É devastação Cê sabe Qual é que é Bagulho É na moral Cê tentou Humildade Falha Cê não tem o essencial Cê tá ligado Cê falou Que eu não tenho Um essencial Mas como que você Julga isso Mano Não é uma parada Conceitual Cê tá ligado Mano Vem casaco Da alfa Como que tu quer Falar de essência Tu não fecha Nem o zippe Da sua calça Bagulho É sério Respeita Minhas quatro rimas Cê vê que eu Chego aqui Conceita Essa arte Domina Bagulho É sério Meu mano Na moral Essa arte Domina Por que que você Tá lacrimejando Chorando na sua retina Eu tô chorando Na minha retina Eu vou ter que Explica pra você Não tô no efeito Do LSD Eu só tô chorando De dó de você Tá ligado Meu mano Bagulho Eu sou verdadeiro Chegou da RJ Mas tá com medo Meu mano Tá ligado Seu filha vai ser cedo Bagulho É sério Meu mano Só que seu conceito É errado Obrigado Porque você Tá com pernos Humilhados Serão exaltados Bagulho É sério Meu mano E eu vou honrando Os deus Na moral Mano Errei Mas eu chego E salvo os meus Você Salvo o seu Cê tá ligado É sem neurose Pode trazer sua panela Eu me adianto Com os meus corre Sabe qual é que é Meu mano Bagulho Cê tem é demência Cê fala muito Da minha roupa Mas não repara Na minha essência Aham O bagulho é sério Meu mano Tamo aqui na batalha Você se dá Com meus corre A última 3 a 0 No topicalha Bagulho é sério Meu mano Nem queria acertar o passado Mas eu chego aqui Meu mano E cê vê que o meu senso Tá bem aguçado Fechou É isso família Essa foi a batalha Cena do louco Daqui sai o campeão Que representa a Piracicaba Lá em Limeira Em Sorocaba Certo? Tá na mão de vocês Vocês decidem Votem em quem teve a melhor rima Com o melhor conteúdo Certo? Isso é foda Pela ordem Barulho para Menor Barulho para Pivete Menor é o campeão Passa muito barulho Da hora É isso Menor representa a Piracicaba Lá em Sorocaba E também em Limeira Freestyle do campeão Com o menor E Pivete Vamos que vamos Cadê o beatbox Freestyle do campeão Cadê o beatbox São campeão Mas sai nossa insatisfação Chega até escorrer Lágrima menor que chegou Representando Fica instática Cê sabe qual que é Meu mano Eu sou sincero Fica a seu critério Vários acabaram No cemitério Mas não tem problema Na improvisação Acima de tudo Isso daqui é União Cê sabe qual é que é O verso que eu argumento União Rima Ação Fortifica o movimento Ponte fica aqui em Piracicaba Pode ter certeza A cidade tá bem representada Bagulho é sério Mano É de verdade Cê sabe mano Que no fundo Eu admiro a sua humildade Cê sabe mano Isso é freestyle do bom Cê tá ligado Eu venho fazendo Minha revolução É E todos os meios De comunicação Ainda bem que sua mente É boa Não sofre manipulação É sério Só deixa eu concluir Parabéns mano Cê merece Por cê ganhar E por você tá aqui Tchau 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 Então demorou Menor que a rap E aqui no free Cê também representou Tenho orgulho de falar Que cê é MC Cê tá ligado Meu mano Que eu chego bagulho Mostrando a minha bagagem Cê representou pra caralho Memo não O seno dessa cidade Cê sabe qual que é Bagulho é só pipoco Vivete colou na cena E geral logo ficou louco Cê sabe qual é que é Na improvisação Massa e má satisfação Menor que chegou na ação Fechou